Fala galera! E aí, como é que vocês estão? Só tranquilidade? Bora pra mais um vídeo aqui no nosso canal Diego, príncipe do açaí E hoje, pessoal, eu vim trazer pra vocês aí mais uma dica de economia Pra você que tá começando seu plantio Tanto de açaí como de outra frutífera, tá bom? Uma bomba Pra você usar na sua irrigação Ou pra você usar aí Pra captar água de um lugar pra outro, né? Transportar água de um lugar pra outro Uma bomba 100% solar, pessoal Você não precisa de baterias Você não precisa ligar ela na energia da companhia É só conectar nas placas E ela vai funcionar, tá bom? Mas antes da gente dar continuidade aqui ao nosso vídeo Antes da gente abrir aqui o pacote Eu quero pedir a vocês aí Que não esqueçam de se inscrever no nosso canal Se você já é inscrito, aproveita Deixa o like, que é pra poder o YouTube Entender que o nosso conteúdo é relevante E mandar esse vídeo pra mais pessoas, tá bom? Então, bora pro vídeo Galera, vou abrir aqui o pacote agora da bomba Eu ainda não verifiquei ela E aí eu vou abrir aqui E vou falar pra vocês as especificações dela Tudo certinho Como é que funciona Como é que monta Porque, galera, a gente procura muitos vídeos aí no YouTube Pra quem tem dúvidas E a gente não encontra, né? As pessoas explicando Às vezes, até tem os vídeos mostrando a bomba Mas não mostra as especificações Esse tipo de coisa Ó, galera Bombinha Deixa eu tirá-la aqui Ó, pessoal Então, galera Como eu falei pra vocês, ó É uma bomba 100% movida a energia solar Não precisa nem de baterias Tá bom? Porque quem conhece aí a energia solar off-grid É necessário baterias Controlador de carga Essa bomba, ela já vem com o controlador de carga integrado aqui dentro dela E aí você só precisa conectar os painéis Dois painéis, pessoal De 340 watts Já funciona essa bomba aqui, ó E o mais legal de tudo É que você não tem dificuldade pra conectar Já vem as conexões aqui do painel E as entradas aqui Não tem como você errar, pessoal Positivo e negativo Tá? É uma bomba pequena, pessoal Ó Mais ou menos aí Um palmo e Os quatro dedos Mas ela promete aí Galera, deixa eu ver aqui Se eu consigo Ela é o modelo B10 560 watts Tá? Ela trabalha Começa a trabalhar com 72 volts E você pode usar até 100 volts no máximo Não pode ultrapassar isso E aí, galera Aqui, ó Diz o seguinte Que ela joga até 28 metros de altura Tá? E a vazão dela é 4.7 metros cúbicos hora O que que isso quer dizer? 4 mil litros, né? 4.700 litros hora Isso, pessoal Na altura mínima dela, claro Quanto mais você aumenta essa altura aí Ela vai diminuindo essa vazão Mas aqui já é uma vazão muito boa O que eu acho ruim dessas bombas, pessoal É que elas só vão trabalhar durante o dia Se você quiser colocar ela pra transportar água De um lugar pra outro Como é A gente vai usar nisso, pessoal A gente não vai usar ela em irrigação A gente vai usar pra transportar de um lugar pra outro E aí, durante a noite A gente não consegue fazer esse trabalho Porque ela depende totalmente da energia solar Mas pra você economizar É uma boa escolha, tá? E aqui, pessoal, ó A entradinha dela Vem com uma proteção aí Pra não estragar, ó Rosqueávelzinho, ó Você vai usar aqui na entrada Um tubo de 32 milímetros Ou uma polegada E a saída do mesmo jeito, pessoal Aqui muita coisa que a galera não explica nos vídeos, pessoal Ela faz a sucção até 5 metros Então você pode colocar tubo ou mangueira Até 5 metros de distância Do local onde você vai montar a base dela E daqui pra cima Você pode subir até 28 metros, tá? Lembrando que 28 metros Ela não vai jogar 4.700 litros hora Quanto mais baixo Quanto mais reto o local que você vai usar Mais água ela vai jogar Tá, pessoal? Então esse aqui é o modelo B10, tá? 560 watts Você usa com duas placas De 340 watts Ela já vai funcionar legal Mas você pode usar Placas maiores De 500 watts, né? O importante é não passar essa tensão, pessoal De 100 volts Ela começa a funcionar com 72 volts E vai até 100 volts Aí você vai comprar as placas E vai somar Vai ver lá nas especificações da placa Antes de você comprar Somando duas placas Quantos volts vai dar E aí você vai saber Se vai funcionar nessa bomba Ou não Tá bom, galera? Então acredita aí que eu Tirei as dúvidas Tá? Isso aqui vai servir Pra você transportar água De um lugar pra outro E vai servir pra irrigação Principalmente pra irrigação, pessoal Porque essa bomba aqui Ela puxa água fraca E ela joga com pressão Digamos que a sua água Não tenha pressão Pra você mover A sua irrigação Você quer usar aqueles aspessores Que precisa de pressão na água E aí a sua água Não tem essa pressão Essa bomba vai fazer esse trabalho Então, por exemplo Durante o dia você quer irrigar É ótimo, né? Porque tem o sol Você vai irrigar a sua plantação E não vai gastar nenhum tipo de energia Porque geralmente a gente não usa à noite, né? Sistema de irrigação A gente não trabalha à noite A gente trabalha durante o dia Pra poder ficar observando lá Como é que tá funcionando o sistema Agora, no meu caso aqui, pessoal Que eu vou usar numa barragem Vou puxar água de um local pra outro Durante a noite eu vou ter essa perda aí Infelizmente, porque não tem como ela trabalhar sem o sol Mas pra sistema de irrigação É perfeito Tá, pessoal? Ó Bem pequena Mas ela é bem elaborada Bem construídazinha Então, galera Esse foi o nosso vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado aí Da nossa explicação aqui Caso você tenha alguma dúvida Pode deixar aí nos comentários E aí eu volto aqui pra responder Vocês Ou através de um outro comentário Ou através de um vídeo Tá bom? E aí, galera Como chegou agora A gente ainda não montou Mas a gente vai montar a base Lá na beira da represa Colocar as placas E a gente vai ligar ela E aí a gente retorna com outro vídeo Pra mostrar pra vocês aí O funcionamento E como é que a gente faz a ligação aqui Vocês vão ver que não tem complicação nenhuma Mas eu vou trazer pra vocês Como é que liga Como é que monta E vou mostrar funcionando também E aí já acredito que vai tirar aí O resto de dúvidas Que possa ter ficado aqui nesse vídeo Tá bom? Então Até o próximo vídeo aí Valeu!